Basta olhar ao redor, ou até mesmo que assim, para notar quanta coisa linda Deus fez. Eu sei que dizem por aí que somos fruto da evolução, mas eu pensei que fui formado nas mãos do próprio Deus. É esse tanto universo, que perfecho o seu poder, tem tudo que existe em o meu viver. A lua linda é cintilante, no sol tão belo e fulgurante, na imensidão do céu, na imensidão do mar, na imensidão do universo. A lua linda é cintilante, no céu, sem o começo ou fim, fico a pensar que o amor de Deus é assim. Eu sei que muitos podem negar, mas não há como duvidar, que este Deus tão poderoso tem o mundo nas suas mãos. Na imensidão do universo, eu vejo o seu poder, tem tudo que existe em o meu viver. A lua linda é cintilante, no sol tão belo e fulgurante, na imensidão do céu, na imensidão do mar, na imensidão do universo. Eu vejo o seu Deus, eu vejo o seu poder, tem tudo que existe em o meu viver. A lua linda é cintilante, na imensidão do céu, na imensidão do mar, na imensidão do universo. Eu vejo o seu Deus, eu vejo o meu viver. Eu vejo o seu poder, tem tudo que existe em o meu viver. Obrigado.